O que é o futuro? E aí, a partir dessa predição de futuro que a gente tem, a gente conseguir tangibilizar isso como valor agregado na tecnologia que eu entrego para os meus clientes. Exemplo bem prático, né? Como eu ajudo o meu cliente a melhorar a receita dele em 10%? Isso é um processo e uma tecnologia. Tem uma pessoa por trás disso para poder tangibilizar esse negócio. Como eu ajudo o meu cliente a reduzir o estoque dele em 20%? Na cabeça do empreendedor, na cabeça de quem está por trás do gerenciamento daquele negócio, faz total sentido eu olhar o quanto eu tenho de receita, qual que é o meu working capital que eu tenho ali investido e fazer essa matemática rápida e falar, opa, 20% soa muito legal no meu ouvido. Como é que eu faço? Então, é tangibilizar a realização de trazer valor para o acionista e criar uma diferenciação competitiva para o meu cliente que a tecnologia pode ajudar. Porque se eu não estou fazendo nenhuma dessas duas coisas, vou aumentar a receita ou reduzir custo, acho que é melhor eu procurar outra atividade para mim, né? E aí, faz parte muito disso da jornada que a gente tem de entendimento da necessidade do cliente.